E vai sempre rodando as várias opções que existem para o soldado. Se eu quiser andar para trás é Shift A. Shift A anda ao contrário. Eu agora vou escolher patrulhar A. Patrulhar o que é que é? Ele vai andando para trás e para a frente nas zonas que eu delimito. Eu estou em C1, então vou patrulhar até A1 que é onde está a prefeitura. E agora vai caminhar por lá fora e vai fazendo sempre uma guarda entre estes dois sítios. Se aparecer algum inimigo nesta zona, ele patrulhando achos. Também é importante às vezes para descobrir sítios desconhecidos, nós pormos os nossos meninos a patrulhar. Como por exemplo, aqui em B2, se eu não conhecesse eu podia vir aqui a explorar. Mas pronto, vou fazer isso. Daí a pouco eu falei em prefeitura. Para que é que é prefeitura? A prefeitura permite-nos sempre, digamos, recrutar piões. Os piões ou operários são os que exploram as minas, que cortam as árvores e que constroem edifícios. Digamos que é o motor do nosso jogo. São os piões pessoal, os operários, desculpem. E são sempre recrutados a partir da prefeitura, que pode ser evoluída mais tarde para a fortaleza e mais tarde ainda pode ser evoluída para a castelo. Isto é necessário para quê? Porque alguns edifícios requerem que tenhamos fortalezas ou castelos para serem construídos. Portanto, é nesse aspecto que é importante fazermos a evolução. As evoluções da prefeitura, como recrutar funcionários, operários e tudo, requer sempre ouro pessoal. Às vezes é ouro e outras coisas. Mas, por exemplo, para os nossos operários, que é a base, é sempre 4 de ouro e 1 de comida. Então, como é que nós vemos a comida? Lembram-se que Z diz o ouro, o X diz a madeira e o C diz a unidade de comida que temos para o número de funcionários. Quer dizer que eu tenho 9 unidades de comida para 2 pessoas neste momento. E eu posso ter mais 7 pessoas pessoal. Vamos então à prefeitura. Neste caso não, vamos aqui ao funcionário que eu tenho, que eu tenho aqui um operário. E vou pressionar A, pressione a letra E para falar o operário. Agora estou na ação. Andei até a explorar. E aqui tem uma minadora com tab. Andei com tab e tenho uma minadora. Então vou dar Enter na minadora. Ele começou a explorar a minadora. Para isto ser mais rápido, posso recrutar outro operário. Vou fazer W. W o que é que faz? Alterna e entre os nossos edifícios que possam ter que dar ordens. Como por exemplo, nós temos neste momento uma prefeitura e uma fazenda. E só que as fazendas não dão ordens a ninguém. A fazenda é única exclusivamente para aumentar as nossas unidades de comida. Portanto, não há nenhuma ordem. Não se consegue construir nenhum tipo de situação com as fazendas. Portanto, com W elas não aparecem pessoal. Então eu agora vou pressionar W para a minha prefeitura. E com A vejo o que é que eu posso fazer na prefeitura. Então vou recrutar outro operário com Enter. W. Selecionamos os edifícios. A. Vemos o que é que podemos fazer com o edifício. E Enter. Confirmamos. Já temos o operário de hoje. Vou pressionar E. E para os operários. R para os soldados. Com D selecionamos os operários todos naquele sítio. E com Ctrl D selecionamos os operários todos existentes do nosso jogo. E com Ctrl S selecionamos todos os soldados presentes do nosso jogo. O S ainda é melhor. Porque Ctrl S ainda é melhor. Porque para além de juntar os soldados, junta todas as nossas tropas. Mas isso é mais lá para a frente. Vamos então E2. Está aqui o operário 2 com um E. E agora A. Vai explorar também o que é? Minas de Ouro. Agora eu posso ir ao prefeitura. Recrutar mais um operário. Mas antes de recrutar o operário, se eu opcionar Backspace, ele automaticamente mal seja recrutado. Ele vai logo explorar a Minas de Ouro. É chamada pré-definição. O Backspace mete-nos a pré-definição ativa. Reunião a Minas de Ouro. O que é que ele disse? Fiz Backspace. Ele disse reunião a Minas de Ouro. Todos os, neste momento, os operários que eu puser vão explorar por defeito a Minas de Ouro. E não temos que nos preocupar a estar a ensignar isso. Vamos então com A. Recrutar o operário. Já vou ter mais um operário. Vou criar mais um. Recrutar o operário que quer quatro de ouro e um. Recrutar o operário. Um. Oito de ouro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Nove de ouro. Sete. Oito. Nove. Dez de ouro. Dez. Operário quatro pronto. E pronto. Já temos aqui quatro operários. São mais do que suficientes para cumprir a missão. Qual é a missão que nós temos, pessoal? Construir uma fazenda e um quartel. Como é que eu posso ver a missão? Com a F9. Vamos então deixá-lo explorar a mina. Se eu andar contado. E diz-me a quantidade de ouro que tinha. Neste momento tinha dois. Ela já foi completamente explorada. Então agora posso pegar em todos os meus funcionários. Como é que eu seleciono todos os funcionários ao mesmo tempo? Control D. Tenho quatro operários. Com A. Vamos construir então o nosso corpo. Quanto é que eu quero de madeira? Deixa-me acabar outra vez. Shift A e A. Sete de ouro e nove de madeira. Sempre que nós acabamos de explorar uma mina ou acabamos de explorar totalmente um bosque, fica um terreno nesse sítio. Já que é um terreno. E o terreno é onde nós temos que construir os nossos edifícios. Só podemos construir edifícios em terrenos. Certas zonas, que é o caso aqui até do quadrado B1, como por exemplo, vou andar para a direita. Mas alguns quadrados não têm terrenos, pessoal. Não dá-me para construir. Aqui já está. E os meus quatro funcionários vão construir o quartel, que é uma das coisas necessárias para, digamos, cumprir este objetivo. Vou agora com o X vir a madeira que tenho. Tenho só um de madeira. Quer dizer que a seguir vou ter com eles de buscar a madeira. Esta contagem é ainda a mesma coisa que a operária, pessoal. É o tempo que demora a ser feito. Já está construída. Agora Ctrl D para selecionar outra vez os nossos meninos com A. Vamos fazer explorar. Vamos explorar o que é? O bosque. Só temos um de madeira e um de madeira não dá para construir a nossa fazenda. Estão eles a cortar a madeira. Este jogo é muito interessante nisto, pessoal. Para já tem uma jogabilidade interessantíssima. E depois os sons são muito interessantes. Nós conseguimos apercebermos de tudo o que se vai passando no jogo. Nesse aspecto, o jogo acaba por ser melhor que o Cast Always. No acompanhamento que vamos fazendo aos nossos, digamos, aos nossos cooperários. Já tenho madeira suficiente. Vou juntar todos com Ctrl D. E vou construir a fazenda em B1 neste terreno. E como a missão era construir um quartel e uma fazenda, ao acabar esta construção, a missão vai estar completa. Pronto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Seis. Fazenda em seu idone. Objetivo cumprido é construir uma fazenda. Pronto. Missão cumprida. Vitória em 12 minutos. Não tenho feito nada, pessoal. 5 unidades produzidos, 0 perdido, 0 neutralizado. 4 construção produzido, 0 perdido, 0 neutralizado. 30 de ouro recolhido, 24 consumido, 18 de madeira recolhido, 14 consumido. Pontuação 95, aperte F5 para ouvir novamente. E pronto. É isto que nós ouvimos. Cumprimos já a primeira missão. Continuar. Vamos então continuar para a segunda missão. Continuar. Capítulo 2. Em branco B1, uma prefeitura, novo objetivo resistir ao ataque inimigo. Aqui o objetivo é nós resistirmos ao andar, ao ataque inimigo. Vamos então aqui começar por aqui a chocar mais... Temos aqui... Pegarem todos os nossos operários. E vamos... Explorar a mina de ouro. Vamos pegar os nossos meninos, soldados, com CTRL S. Selecionarmos todas as nossas tropas. E vamos... Arquear direito. Vamos patrulhar. Vamos aqui na prefeitura buscar um W. Um mais um ali. Ou a... Recutei mais um operário. 3... W para a prefeitura. A... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Estou com E a mexer nos operários. Com A as funções. Vou explorar a mina de ouro. Agora vou... Vamos juntos fazer... A... Predefinição na... Na prefeitura. Todos os funcionários agora vão para lá. Selecionar todos os que estão ali. A... 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 6... U. A... A... O... A... A... Seis... Já perdi um operário em alguns. Decina. O... O... Seis... OURRO. Seis ouro. Vamos então voltar a juntar outra vez porque tinha ali o nosso número de imagem. Tem continuação. Procure a próxima parte.